Não, mentira! Não, não é possível. Alguém fala que é mentira! Então, essas são algumas frases que eu sei que vão aparecer depois desse vídeo. São produtos antigos que fazem parte do nosso dia a dia, são quase invisíveis de tanto que a gente usa, e a gente deixa eles lá, né? Eles ficam ali, ó, espionando a gente, olhando assim, quando será que devemos usar? Mas o segredo mora nos detalhes, e muitas vezes as coisas mais simples precisam de anos de evolução. Então você sabe como é que foram feitos os produtos que você tem em casa? Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês, cês tão bão, né? A nossa casa é um ninho de tecnologias, né? Mas a gente nem se dá conta disso. Por exemplo, aquela tecnologia de inscrever no YouTube, né? Nossa, isso é legal demais! Gente, inscreve no canal, porque esse ano a gente tem que chegar em 12 milhões de inscritos. Sabe o que quer dizer isso? Por vocês, nada. Mas pra mim, é dominar o mundo, então vamos lá! Eu sei que já tá inscrito, muito obrigado, mas... Vão aí, gente, chegando gente nova, inscreve no canal. Bom, mas então vamos fundir a sua cabeça, então? Então, se espia pra você ver aí, menino. Porque o negócio hoje vai ser cabuloso. Então, vamos, bora! Olha só, imagina o mundo se fosse igual um comercial de margarina, né? Tipo assim, todo mundo com um PlayStation 5, comendo pizza sem engordar, que fazia esse... Lá na rosa, você fazia... Olha a pizza! Você não sentia aquela gordura vindo assim? Ganhando 10 mil reais por mês pra ficar testando o filme do Netflix. Ai, ai, a vida seria boa, né? Mas será que a margarina é essa delícia toda, entendeu? Porque, tipo assim, já tiveram várias marcas. Você teve Doriana, Qualy, Soya. Inclusive, Soya Saudade é aquela lata pra enrolar a linha de papagaio, né? Assim, Delicata também. Você lembra de alguma dessas aí? Mas tem vários mitos sobre a pobre da margarina, né? Porque, tipo assim, como que ela é feita? Ela é melhor que a manteiga? Onde que ela surgiu? Qual que é o sentido da vida? Por que a Bárbara só usa a mesma blusa de flir quando a gente grava? São mistérios que a gente não sabe como é que a gente vai resolver. Na verdade, você não ia imaginar que essa história ia começar uns 4 mil anos atrás, né? Que viagem é essa, velho? Que é o seguinte, ó. Antigamente, a humanidade era nômade. O que quer dizer que eles não paravam num lugar só pra morar, né? Tipo aqueles Instagramers, assim, Ai, gente, hoje a vida está tão difícil aqui na Romênia. No outro dia já estão em Dubai. Ah, vida difícil. E teve boatos de que eu estava na pior. Mas só que quando eles começaram a formar cidades, né? Eles começaram também a fazer produções. Então, assim, produção de vegetal, dos animais. E o leite sempre foi muito utilizado. Só que naquela época não tinha geladeira. Então, você tirava o leite ali, né? Já tomava ele. Ou então você já tomava direto da fonte. Então, eles pensaram o negócio assim, ó. Se a gente fizesse uns preparados com esse leite aí, pra ele durar mais. Assim nasceram os derivados do leite, o queijo e, inclusive, a manteiga. Mas só que tem um porém aí. Porque a manteiga é feita com a parte gordurosa do leite. Mas vamos dizer que é mais ou menos só uns 10% do leite. O resto é água, lactobacilos vivos e um monte de outras coisas. E só essa parte gordurosa é feita pra fazer manteiga. Mas só que isso não ia ser um problema, né? Com aquelas civilizações antigas. Tinha uns 10 gatos pingados morando na fazendinha. Assim, tá tudo certo. Era um processo quase artesanal. Mas como é que o tempo foi passando, as cidades começaram a precisar de uma produção maior. Porque as vaquinhas lá não iam conseguir atender. Principalmente porque várias guerras chegaram. Só que os soldados precisavam comer, né? Assim, ficava meio difícil. Então tem um cara, que eu não sei se você conhece muito, chama... Napoleão Bonaparte. É um cara pouco famoso assim. Ele falou o seguinte, ó. Pessoal, ofereço um prêmio pra quem me trouxeram o substituto mais barato da manteiga. Foi então que o químico Hipote Melemore patenteou a receita da margarina em 1869. Aí você já vai pensar que a fórmula era a mamãe de hoje em dia, mas... Não, nada a ver, irmão. Nessa época, a matéria-prima principal era o sebo de vaca. Que eles misturavam com algumas coisas ali mais baratas pra criar a margarina. Não tinha essa corzinha amarela não, entendeu? Era muito branco. Assim como as receitas um pouco mais recentes ali do século XIX. Que usavam gordura vegetal, extraído da soja e tantos outros vegetais que têm gordura. Bom, o que que pega? Qual que é o problema? O negócio foi feito pra baratear, né? E o sebo ainda era um pouquinho caro. E o óleo vegetal não, mas o óleo tinha um problema que não ficava com a consistência de manteiga. Porque assim, porque é óleo, né? O óleo é meio... Só que ao longo do tempo, as pessoas descobriram que se você colocasse umas moléculas de hidrogênio em uma alta temperatura e pressão, aquilo ali dava uma modificada. E ficava com a consistência mais de manteiga mesmo. Aí nasceu a tal da gordura hidrogenada. Que você ouve tanto falar que é do mal. Olha só que trem maligno. Tô nem aí! Mas só que assim, ela é do mal mesmo, sabe? Porque não é uma coisa natural. Você não encontra isso fora do laboratório, tipo assim... Olha só, um pé de gordura hidrogenada. Você vai fazer isso? Não funciona. Por isso que causa tanto mal pro nosso corpo, porque o nosso corpo não absorve isso. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe essas coisas crocantes, tipo biscoito, batata palha, gordura hidrogenada? Então tudo que você tá comendo bem crocante aí, normalmente tem essa gordura. Eu tô vendo que a compra aqui em casa vai mudar bastante depois desse vídeo, mas tudo bem. Teve até uma época lá nos Estados Unidos que a margarina foi proibida. Sabe por quê? Porque o negócio do leite pra eles lá no Wisconsin, Arizona, Texas, era muito lucrativo. Eles fizeram até uma lei que falava que a margarina não podia vir com corante, sabe por quê? Pra mostrar o tanto que era artificial. Aí vinha a margarina e um negocinho de corante assim pra você lembrar a sua cor, sabe? Porque é um negócio meio... Mas depois da nossa... Que tava todo mundo quebrado, né? Eles liberaram pro povo todo comprar. Mas só pra você saber que você ficou curioso da cor aí, a cor dele vem da anilina, né? Que é aquele negócio que a Ana Maria... E vem também da cúrcuma, que aí deixa aquele negócio mais amarelinho do jeito que precisa ser. Então tá, e a pergunta do show do milhão, né? Então manteiga e margarina, qual que é o escolho? Assim, faz o seguinte, você passa um creme de ricota, porque de 5 a 5 anos aparece um Globo Repórter assim Os malefícios da margarina. A manteiga é melhor do que a margarina. Aí vai mudando, entendeu? Usa um ou outro que você não tem esse problema lá. Sei lá quando você vai estar vendo esse vídeo. Na sua casa aí, tem aquele fósforo da Fiat Lux? Sabe, eu sempre achei que fosse alguma coisa relacionada da Fiat, sabe? Uma subsidiária. Fiat Lux, agora com novos modelos. Mas não tem nada a ver. Você sabia que tem uma engenharia danada pra fazer o seu fogão funcionar? Nem só a engenharia, né? Na verdade tem uma história. O fósforo foi uma substância que sempre existiu. Mas ele só foi encontrado em 1606 pelo alquimista Henning Brand. Você deve saber que os alquimistas eram aqueles caras que ficavam atrás da tal pedra filosofal. Ou uma maneira de fazer os metais baratos virarem ouro, ou um metal mais nobre assim. Que esse é o caso do Henning lá, né? Só que depois de muitos testes, ele achou que a urina podia ser o segredo disso tudo. Então o que ele fez? Uma coisa super higiênica. Ele encheu a banheira de mim, né? Deixou aquele trem lá assim decantando, fazendo aquela economia pra você dar descarga depois. Aí ele foi e esquentou aquilo lá e tudo mais. E depois de um tempo sobrou só um pó que brilhava no escuro. Era Césio-137? Não era, era uma substância nova. Então ele deu o nome de fósforos. Mas claro, né? Isso não foi imediato. Agora eu vou pôr no palito. Não foi um negócio muito assim, né? Muitas pessoas fizeram seus testes contra substâncias. Inclusive com um enxofre. Passando em uma superfície com fósforo. E isso aí fazia o fogo. Só que algumas misturas de substâncias se tornaram muito perigosas, né? Inclusive explosivas. Tanto que algumas pegavam fogo dentro das caixas. Olha só que legal. Você tá andando no meio da rua lá e... Você explode na sua perna. Tanto é que as pessoas que tinham mais dinheiro, tinham até uma caixinha de metal pros fósforos deles, né? Que era tipo uma medida de proteção, né? Uma caixa preta pra fósforo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu não vou entrar na química do negócio, né? Porque é muito nome. A gente não precisa disso. A gente não vai fazer o Enem. Mas ao contrário do que a gente sempre achou, você sabe onde que fica o fósforo no palito de fósforo? Sabe aquela coisinha do lado da caixinha ali? É ali que fica o fósforo. Não é o palito que tem fósforo. Agora você bugou, né? O pessoal que tá editando aqui também. Eles tão de boca aberta. Aquela fitinha do lado ali, ela tem uma mistura de fósforo vermelho e vidro moído. Que faz aquela superfície ficar perfeita pra fricção, né? E fazer aquelas substâncias ali do palito pegarem fogo. Eu aposto que você não sabia disso aí. Mas tem outro alimento que parece ser muito inofensivo, né? A gente morreu de tanto comer. Sabe aquelas tortas cheias de gelatina, assim, toda... Parece um quebra-cabeça, aquele vitral da capela assistindo? Pois é. Erro feio, erro feio, erro rude. A gelatina. Um trem tão bobo. Tá, mas gelatina. Mas esqueça o negócio, assim... Você já parou pra pensar como que você acha gelatina na natureza? Assim, então um gelatinezeiro, o pé de gelatina, você fala assim... Nossa senhora, tá maduro já, vou pegar. Não, né? Então, meio que vem do pé mesmo, né? Mas não é da planta não, sabe? Pode não parecer, porque é super processada e tal, mas a gelatina é feita de colágeno. Sabe aquele treino de produtos que você põe no rosto e que fala assim... Sua pele jovem, mais 10 anos, sei o quê? É aquilo ali que tem colágeno. E é mais ou menos por aí. Porque isso você encontra em animais. Nesse caso aqui, na raspagem do couro do boi. Entre a pele do boi ali e a carne do boi, então o cebim ali, aquilo lá é o colágeno. Claro que não é só isso que eles pegam ali e morrem, né? Eles esterilizam, fazem diversos processos, até chegar num pó sem cheiro e sem cor. E isso é usado em diversas coisas, principalmente na indústria farmacêutica. Mas é a mesma coisa que você põe na água e febre pra você comer. Só que tudo isso coloca um gosto, né? Uma cor e um cheiro artificial. Mas assim, não é pra você me entender mal, entendeu? A gelatina até faz bem pra gente, porque depois de uma certidade, nosso corpo diminui a produção de colágeno. Só que essa aí que a gente compra no supermercado tem uma concentração bem menor, né? Então o ideal mesmo é comprar naquelas mais puras, aquelas casas de coisa natureba, sabe? Você fala assim, isso aqui é um colágeno da Alemanha, custa 700 reais. Pode comprar. É engraçado como é que a gente realmente não sabe das coisas, né? E eu tô incluindo nisso aqui, porque eu nem faz ideia. As coisas mais simples, né? Tipo a bucha de cozinha da sua casa. Você já parou pra pensar como é que ela é feita? Eu duvido bastante, né? Não. Na verdade, assim, eu tenho muito mais informação pra te dar sobre ela. Dá até medo, mas vamos lá. Então, olha só. Nem pedaço de colchão, nem estopa daqueles caras que lavar carros, nem esponja do mar, nem crescem árvores. Na verdade, aquela parte amarela da bucha é o resultado de um processo químico de vários plásticos, e entre eles, o PU, que é o poliuretano, que é o mesmo que eles usam pra fazer aquela parte transparente da caneta B. Só que com uma diferença, porque eles adicionam um gás na mistura pra aquilo lá ficar que nem aquele pudim todo furadinho, sabe? Porque com esses furinhos, a água ocupa esse espaço e fica mais fácil de molhar pra lavar as coisas. E também eles colocam aquela parte áspera em cima. Então, é simples. Mas qual que é a treta disso? A treta é que, teoricamente, você não pode usar a mesma bucha por mais de sete dias. Você sabia disso? Porque a bucha consegue ser mais contaminada que o seu vaso. Outra coisa, ela não ajuda muito o meio ambiente, né? Porque ela tem tanto tipo de plástico e tanta contaminação que ela não vale a pena pra ser reciclada. Mas só que tem uma alternativa natural pra isso que algumas pessoas já estão usando, inclusive. Sabe quando você vai no interior e lá naquela cerca, às vezes você vê aqueles pipinões gigantes, às vezes você fala Ah, isso é bucha que eu tô criando aí. Aquela bucha que a gente usava no banho, alguém ainda usa aí pra lixar o pé. Pois é, aquilo lá é um ótimo lavador de vasilha. E pra você que sempre ficou na dúvida, mas o que é aquilo, no final das contas? Aquilo lá é a polpa de uma fruta, você sabia disso? E ela também tem que ser usada por no máximo sete dias. E o jeito de você manter aquilo lá menos infestado de bactérias, né? É colocar no sol depois de você usar pra dar uma secadinha de boa ali. O bom que dá até pra você plantar isso em casa, né? E o meio ambiente te agradece. Depois vocês podem ver vários vídeos no YouTube aí como plantar a bucha de... a craca no pé. Aquele negócio de arrancar as pelles e tudo, né? Você pode fazer isso aí na sua casa. Bom, meu amigo, é isso. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E se você gostou, olha... Meu Deus, tem vários vídeos aqui pra você ver no canal. Então assiste, ó. Vem aqui toda semana que você tem uns três vídeos aí pra você assistir. Você não vai ficar com tempo ruim aqui. Certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Tchau, tchau, tchau.